Uma teoria muito assim, que eu falo pras pessoas, as pessoas falam muito, eu cito uma teoria muito, inclusive eu falei pra um grupo de CEOs essa semana e eu falei sobre isso. Eu acho que a gente tem que ter uma busca pela beleza sempre. Cada um tem uma beleza, a beleza é totalmente subjetiva, não é absoluta. Não é essa questão de definir o que é belo ou não. Então, onde você vai, a qualquer momento, você tá sempre com o olho, buscando encontrar essa beleza que te acrescenta e que te enriquece, sabe? Então, eu tenho uma mente muito ativa, que é bom, mas é ruim também. Tem dificuldade de dormir, tem dificuldade em relaxar, sabe? Eu acho que essa busca pela beleza, que eu chamo, pra alguns a beleza é dinheiro. O cara quer ter o máximo de dinheiro possível, pra outros a beleza. Mas realmente eu sou um privilegiado, porque se você pensar bem, as pessoas trabalham 11 meses pra ter um mês por ano pra fazer o que gostam. Cara, eu vivo de férias, porque eu fico 12 meses fazendo justamente o que eu gosto e o que eu amo. Então, eu sou um grande privilegiado e sortudo.